Amigos para sempre Viva, viva o Natal, vou ganhar presentes Com música e dança, enfeitar a árvore, eu vou ficar feliz A árvore tão linda, a estrela lá no topo, eu vou ganhar presentes Enfeitando a árvore com luzes brilhantes, eu vou ganhar presentes Entrada do Papai Noel E Papai Noel vai vir nos visitar E eu vou ganhar o maior presente do mundo Eu fui bem boazinha, um ano inteirinho E assim é que eu vou ganhar muitos presentes Tudo bem, eu vou ganhar novos O que eu deveria fazer com esses? Não, assim não vai dar Nós temos que... Nós temos que nos despedir Ui, vamos dormir cedo para acordar cedo Para eu ganhar meus presentes logo Ui, vamos dormir cedo Ui, vamos dormir cedo Ui, vamos dormir cedo Qual é o sonho? Oi! O quê? É pra eu ir com você? Como é difícil o passado lembrar Eu não entendo como pode ser Correndo o tempo sempre sem parar O tempo passa, não posso entender Nada é melhor que o presente Passado é lindo sempre nos museus Tudo que é bom o coração sente Mómitos passam dizendo adeus Futuro, passado e presente Vividos com muitos amigos Amigos antigos que nunca se esquecerão Diversão com muitos risos Fica no meu coração E o que está por vir vai ser ainda melhor Música Hooray! Huh? Oh! Ah! 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 Son! Ah! 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 Eu nunca vou largar vocês Ninguém vai tirar vocês de mim Tudo bem, ainda sou bozinha 1, 2, 3, acenda a árvore de Natal Natal Feliz Natal Muita, Muita, eu sou... Circo de Moscou Eu sou, você, eu sou... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aquela árvore? Ei, moço, a árvore, a árvore. É Natal, é Natal, sininhos de luz. Replicai, badalai, que nasceu Jesus. É Natal, é Natal, sininhos de luz. Veja só. Esquiva. É Natal, é Natal, sininhos de luz. É Natal, é Natal, sininhos de luz. Aquele era o Papai Noel? É sério? Vai para a esquerda, vai rápido. Oh, Papai Noel está aqui. Oh, Papai Noel. Oh, Papai Noel. Inspire. Expire. Inspire. Muito bem. Você precisa, precisa... Oh, você precisa descansar. Ah. Ah. Espera, isso tudo não é para mim? Nem vem! A tradição tem todo ano, ganha presentes de Natal, Papai Noel ficou olhando em quem foi bom ou quem foi mal. Feliz Natal! Muitos e muitos presentes, Papai Noel deve trazer, guaximim. Ficamos sempre bem contentes, ainda mais do que receber. Feliz Natal! Lobo! Ainda mais do que receber. Minha Nossa Senhora, temos que ajudar essa árvore. Pronto! Um, dois, três! Liga a árvore de Natal! Feliz Natal! Volte sempre! Traga presentes! Opa! 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 Sozinho em Casa! Uau! O quê? É Natal de novo? Oi, o pulso deve estar dormindo Oi, preciso acordar! O pulso deve estar dormindo Comer coisas deliciosas Isso é o que me deixa alegre Ustu! Acosta! Marcel, você não vai comemorar o Natal? Mas vai ter presentes! Isso não é bom! Esse lugar precisa de enfeite! Estou tão alegre e animada! Vai ser o melhor Natal de todos! Não é muito divertido Ficar o Natal sozinho Você ficaria muito triste E o motivo é conhecido Mesmo com a árvore alta Ornamentos e decoração Sem alegria você tá vendo Sem amigo não tem celebração Que maravilha! Vocês estão acordados e decorando Só um minuto! Não! Isso é só pra meninos! Aqui está, meninos! Feliz Natal! Nossa, eles estão acordados! Feliz Natal para vocês! Não! Isso é só pra 10 quilos Vejam! Como estão alegres e animadas! Ufa! Estou cansada! Vejam o que eu sei fazer! Abracadabra! Alakazam! Voilá! Uh! É o melhor Natal de todos! Uh! Para quem é isso? Oh! Isso é pro urso! Ufa! Feliz Natal! Ufa! 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 Temos que ajudar essa árvore! Quando os amigos vêm à festa Eles riem, dançam, brincam Quando nós compartilhamos Festa no final do aluno Viva! Viva! É Natal mais uma vez! Urso! Tem mais uma bola! Ufa! Ufa! Urso! Olha, olha! Papai Noel! Te peguei! Retrato Perfeito Tchau, 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 tchau Mel 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Pintem ele todinho, pessoal! Obrigada pela sua companhia! Clique e embarque em novas aventuras!